Oi, eu sou a Zena no canal da Adelina Olá pessoal, vocês já estão bem-vindos a mais um vídeo no meu canal E o vídeo de hoje vai ser um vlog De que eu não sei, mas eu não estou na minha casa, eu estou na casa da Zena E aí, eu vou fazer um vlog, às vezes eu nunca me acostei Estamos a fazer um bolo agora Bolo não, bolinho Bolinha de chuva Vai sair mal Bolinha de chuva Mas pronto Bolinha de chuva Vou deixar aqui Ela está aqui Ela disse pra tirar essa Ela também não sabe A gente não tem quase nada A gente não tem quase nada Ele demora o que se paia Claro, ele não demora Ele corta o chão e uma também Não sei o que importa Já me deram o fermento? Já me deram o fermento Para a cena Olha, olha Ele vai fritar assim Está bem, isso é o que? É uma espécie de brincade Depois vamos para a cena Não coja sem óleo Preto Esse foi o polheiro Não, é uma polha É uma polha assim Feita para essas coisas Não sabe Sim Ela Está bem, não sei Che Isso é ajudar Toda na vida Não está mudando É uma polha É uma polha Até devia tentar ver como está a coisa Depois você mete o que? Não, não, não Não, não, não Depois você mete o que? Depois você mete o que? Depois ele mete o que? Não, 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 não É uma polha Beijo E você Se você continua a falar que a polha não está bom Eu não disse que não está assim Está bom Já está ficando uniforme, não? Uau Eu já meti o olho no fogo Eu já meti o olho no fogo Eu já meti o olho no fogo Tá bom, não faz mal Tá bom, não tem mais Ela acabou Vamos para a mãe comprar Não tiramos porque O que você mora antes? Cadê? Vamos precisar da câmera Eu não posso escolher Eu não posso escolher Eu não posso escolher Não, a velhina não vai ser assim Vamos dar testação, ok? Vai Vamos Vamos O olho está cozido Está quente Está Está muito O que é famoso? Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Essa não está Isso não está quente Vem Não está quente Não está quente Hoje eu sou A youtuber Bem-vindos ao meu canal Puxa a plaqueta Meu bem Essa é a Nelma Cara de gnomo Ela é gnomo de jardim A Nelma A pelina E olha a sua Tubarão Olha 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 Estão sabrosos Sim, estão sabrosos E agora estamos a comer O que? Ah, esse lado Me deram esse lado no irmão da Zena Mostra a sua caixa É que tem que fazer tudo Desculpa Não sei Não sei Não sei Não sei Não sei Só que é um bom esse bolinho Não sei 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 Não Não sei 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 сол X Eu não De você Não sei Doce Doce Sexta, sexta classe Sexta classe Eu também na conversa Olha, olha, olha Olha o que ela me deu Mas quando eles conseguem falar Eu sei Você se sente mais solitário ou livre quando está sozinho? Eu me sinto mais livre Eu me sinto livre, eu me sinto normal Eu me sinto livre Eu gosto de ficar muito tempo livre Sim Vai, letra O que é sucesso pra você? Ser rica Calma, ser rica Pra mim é Tipo Tem uma vida amorosa boa Financeira boa Isso é possível ser rica Tem uma vida amorosa boa Financeira boa, religiosa boa Saúde mental boa Isso é possível Não quer dizer que é maravilhosa Estável, boa Eu quero ser rica Com marido rico Com amigas ricas Família rica Tipo, boa Estável mesmo Eu quero ser rica Não estou a dizer que eu não quero ser rica Por isso que eu disse Uma vida financeira boa E amorosa boa Família boa Eu quero ser rica Eu quero ser rica Eu quero ser rica Eu quero ser rica Agora eu vou terminar Você olha para a Belinda E você fala Para mim você Acabou Deixa eu ver Não, isso aqui não é Não é assim 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 Tipo Ah, apanha a minha irmã Não é isso aí Oh, shit Eu quero ser rica Eu quero ser rica Hum Esse é um conteúdo De família Família Sim Eles são músicas Então no fundo Olha a Sabrina Como está me suja Ainda bem que eu não me suja aí Suja sim, olha Ou é aí embaixo da minha família É sure Eu vou fazer um exemplo Acabou Você Ele bugou A minha cara A minha cara está dura Olha a minha cara Já terminamos de fazer as máscaras Como vocês viram Fizemos um Coisa de perguntas E é isso E é isso Agora nós vamos Fazer uma ação de fotos De fazer TikTok né Sim Com as máscaras não Com as máscaras Sim Eu também tenho lindas fotos Assim não vai ficar Eu ainda nem seco Sim Vamos fazer os TikToks primeiro Vamos tirar fotos Sim 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 Linda Ele é muito bardeado Isso aqui é assim É que é bardeado Não, isso eu não tenho Eu vou com bardeado Ela fica tão vergonha Não é isso Por que então Zena? Porque eu Zena faz sol Estou aqui Espera Tem a câmera de trás Ah não Tem a câmera de trás Não tem Não tem O telefone está aqui a gravar Mas nós estamos aqui Aqui eu não estou apertado Espera Não tem nada Como é que vai ficar? Zena vem Isso aqui é quem me meteu a minha máscara na cara? É você não me meteu Por isso É por isso Pois é tu Eu não se mete a máscara sozinha Tá bom A gente vai esclarecer Fiquei Oh Você é quem me meteu Zena Eu meteste isso Não Aqui não tem esclarecer Não estou Vira então mesmo assim Vira assim Como está aqui Ah não vai mostrar bem Mas vamos Eu não tenho Mas está mais Espera um chute Às vezes eu não acho que é só 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 Eu não sei Eu não acho que é só Eu não acho que é só Você não vai comprar Mas eu não posso Eu não sei É você não vai comprar Eu não sei Eu não sei O que é mais Eu não sei A mania da canção Do me vi, do me vi Para a mania da inora Do me vi, do me vi Don't go cariçala Não vou ver Che, Zeno Não me deixo de me lavar a dizer Não me deixo de me lavar a dizer Vamos a lavar a cara Que é isso? Vou dar parte Enquanto esta é... Que cara Vamos ficar pensando em a cara Do me vi, do me vi Don't go cariçala Don't go cariçala Vamos ficar pensando em a cara Novo vai funcionar em a cara O que é isso? O que é isso? É isso, depois vou deixar algumas fotos e alguns tiktoks aqui para vocês verem. E vamos estar, tá? Para vocês verem. A Zena é muito chata. Já tirou a máscara para tirar. Vamos ver só. É isso? É isso. É isso. So, são dois e trinta e um. E agora nós vamos jogar um jogo de nímica. Que vai funcionar de muito maneira. A Zena tem um jogo. É que mostra a palavra. Vocês vão ver. Tem palavras e depois a pessoa tem de fazer gestos. Para a pessoa que está com coisas. Com a palavra. Adivinha? Vocês vão ver. Eu sei que me entenderam. Mas vamos ver. Para acertar. Agora, senão... Sim, tá bom. Zena, não consegui. Hum... Cantor. Não. Oh, eu não. Você já foi. Agora só foi eu. Já acertou. Cantei cantor. Artista pode ser cantor. Qualquer tipo de profissão está na minha lista. Não, se acertar é assim. É onde? É onde? É onde? Não, não. Não, não. Desculpa, vai. Profissão. Profissão. Babá. Sim. Vai. Vai. É isso. É isso. É você culpada. É isso. Eu vou dar uma aqui. Barbeiro. É isso. É isso. Minha vez. Minha vez. Nada, vai só ia. Polícia. Presidente. Não. Ok. Não, não tem dois. Não. Troca. Polícia. Troca. Ok, então. Não, troca. Minha não vai conseguir isso. Olha lá. Escritor. Minha vez, Minha vez. Sei, hein? Olha, esqueci o outro nome. Abelina. Não, não. Não, não. Não, não quero comer. Já tirou. Já tirou. Já. Já. Toma bem bom. Já tirou dois. Tem muita passada. Uma vez. Minha vez, minha vez. Ei. Minha vez. Deus. Profissão. Uhum. Sim. Acertou. É. Des boas. Sí. Tchau, tchau.